Há mais de um ano que estamos mais sozinhos. Há mais de um ano que não temos vida social. Há quanto tempo não conhece alguém especial? Aquele amor que sonha ser para a vida toda. A TVI pode ajudar. O amor não tem idade. Inscreva-se em casting.tv.pt E deixe acontecer. A sua história pode começar agora. Vamos sobrar o amor. You're not alone.